Bom, para falar da minha trajetória, primeiro eu preciso falar do meu pai. Ele acreditava que a música era a melhor coisa que ele tinha a oferecer para os filhos. Então, quando eu tinha seis anos, a minha mãe me ensinou a tocar flauta doce. E aí eu já podia participar do conjunto da família, que era formado pelos meus pais e os sete filhos. A gente, além de tocar um instrumento no conjunto, também formávamos um coral. E a gente adquiriu o hábito de se reunir em casa, todo dia à noite, para ensaiar. Com oito anos, eu comecei a estudar piano e com onze, comecei a flauta transversal. O conjunto da família, ele se manteve ativo por uns dez anos. Afinal, era uma família grande, cheia de crianças, todo mundo tocando. As pessoas queriam ver, tinham curiosidade. E a gente, como era a maioria criança, tinha que ensaiar muito para dar conta de cada um desses compromissos. Então, a gente ficava meses ensaiando. Quando terminava uma coisa, já tinha uma outra data em vista e começava a ensaiar de novo. Então, era um contínuo, era uma rotina de ensaio toda noite. A gente viajou pelo interior do estado, tocando em várias cidades. Em Santa Catarina, no Mato Grosso, no Rio de Janeiro. E o meu pai nunca aceitou remuneração por essas apresentações. Porque, como ele mesmo dizia, a intenção era de levar uma mensagem de amor para as pessoas. Esse conjunto da família nunca terminou. Ele foi se dispersando, porque, naturalmente, nós fomos crescendo. E cada um teve que tomar suas decisões pessoais, musicais, dar rumo para a sua vida. Então, foi ficando inviável a gente se manter reunindo toda noite para tocar junto e tal. Mas, a possibilidade de tocar junto sempre existiu e sempre continua existindo. Em 1978, o meu professor, o Norton Morozovich, me encaminhou duas alunas que queriam começar a estudar flauta. E aí, eu comecei a dar aula e nunca mais parei. Na década de 80, eu tinha 25, 30 alunos em casa. E era um movimento muito bom, porque eu gostava de dar aula. Era uma atividade que me realimentava, eu aprendia junto. E, nessa época, também já participava dos concertos com a Camerata Antígua, de Curitiba, com a Orquestra de Câmara de Blumenau. E também já organizava meus próprios recitais, inclusive, tocando flauta e piano com a minha mãe, flauta e violão, o conjunto intermédio, outros grupos que apareciam, outros convites, outras formações. E, em 1984, eu me formei na Escola de Música e Belas Artes, no curso superior de flauta transversal. E aí, eu me dei conta que eu queria fazer uma apresentação de música que envolvesse também o teatro, a cena, o texto. Eu queria transmitir alguma coisa para o público que, através da música, eu ainda não conseguia. E, embora eu não tivesse nenhum preparo para fazer isso, encontrei outros amigos que também tinham a mesma vontade e saí escrevendo e interpretando os meus próprios espetáculos de música cênica. dava um trabalhão, levava um ano para fazer cada coisa, mas a gente fez os cenas para uma exposição em Lá Menor, depois veio o Oi Tudo Bem e o Levando a Vida na flauta. Nessa época, eu viajava regularmente para São Paulo, para ter aula com o professor Karl Reuter. Ele era uma sumidade mesmo, de conhecimentos amplos sobre a música, sobre o mundo. E era um período assim que você ia lá e ficava tentando absorver tudo aquilo que ele tinha para passar, porque nenhuma palavra era jogada fora, tudo isso aproveitava. E foi ele quem me aconselhou de estudar fora, sair do Brasil, fazer um curso fora, para ter uma outra experiência, uma outra vivência. Então, no final de 89, eu fui para a Suíça, em Básio, e lá eu tive a oportunidade de estudar o Traverso na Escola Cantor, com o professor Oscar Peter. E nesse período, mesmo assim, eu não parei de fazer as minhas produções cênicas. Eu estava sozinha, mas eu ia fazer espetáculo só. Eu levava um ano montando e, a cada ano, eu vinha para o Brasil para dar aula no Festival de Música do Ilondrino e tinha a oportunidade de apresentar os meus espetáculos. Então, eu fiz o Falando em Sonhar, o Kopf, Geburte ou Ilusões e o Aplauso. E lá em Básio, eu pude participar do Grupo Terra, que fazia música moderna latino-americana, uma apresentação com o Labirinto, que era um grupo de música colonial brasileira. E também conheci o violonista brasileiro Cláudio Menandro. Ele tocava música popular, tocava muito bem. E a gente começou a fazer um duo. Tocavamos diariamente durante dois anos. A gente tocava na rua para sobreviver. E ali, de repente, aparecia alguém apaixonado por música brasileira e fazia um convite para a gente se apresentar em uma festa, em um bar, ou, às vezes, até fazer um concerto mais formal e tal, apresentando música popular brasileira. Então, essa exposição da rua era sempre uma surpresa. A gente nunca sabia o que ia acontecer. Quando eu voltei para o Brasil, em 92, um desafio era continuar a atividade com a flauta barroca, porque na cidade tinha quase ninguém que tocava com o instrumento antigo, com a mesma afinação da minha flauta. Então, eu tentava manter pelo menos um concerto por ano, para não parar com essa atividade. Tinha que trazer a gente de fora para tocar comigo e tal. Mas, com o passar do tempo, a cidade foi mudando e o perfil disso mudou bastante. Hoje, a gente tem um movimento grande, uma nova geração, bem mais interessada por esses instrumentos, por essa música e tal. É muito gostoso de ver como as coisas evoluem. A música popular, quando eu voltei, eu formei um trio de choro, que era o Vai ao Racho. E, depois desse trio, vieram outros grupos. A Companhia do Choro, o Vou Vivendo, o Simplicidade. Foi uma série de grupos, sempre em atividade com o choro, durante uns 10 anos, mais ou menos. Também porque eu tive o convite para entrar como professora no Conservatório de MPB de Curitiba, em 94. E aí, eu achei que era importante fazer uma grande pesquisa sobre o repertório de música popular brasileira, que eu conhecia só parcialmente. Assim, eu poderia estruturar um curso de flauta já melhor, com mais conhecimento e tudo, para poder passar para os alunos. E, nessa pesquisa, eu tive a parceria da pianista Maria Manuelita Pato, com quem eu toquei durante 10 anos, experimentando repertório, conhecendo coisas que eu nunca tinha tocado, nunca tinha visto. Isso rendeu um espetáculo com esse repertório, que foi o Doce Encanto. E também fiz duo com o meu marido, Paulo Urban, o Firo Lirolá, que a gente fez também, um repertório de música popular, e deu em outro espetáculo cênico, que foi o Isto é Bom. Além disso, como produto da pesquisa, surgiu o CD, que eu fiz em parceria com o Gilson Peranzetta, apresentando o repertório dos dois principais flautistas brasileiros do século XIX, o Joaquim Antônio Calado e o Patápio Silva. Nesse tempo todo, eu mantive a minha atividade também na música erudita. Continuei tocando com meus irmãos quando possível, e participando de orquestras, por exemplo, a Sinfônica do Paraná, a Orquestra da PUC, outras orquestras que se formaram na cidade, e principalmente a Camerata Antígua de Curitiba, onde eu tive a oportunidade de participar dessas obras monumentais de barro, Mísseis Menor, Paixão segundo São Mateus, São João, etc. E aí eu pude aplicar aquilo que eu aprendi lá com o Traverso na flauta moderna e trazer para essas recriações dessas obras aqui na cidade. Também tive o privilégio de fazer alguns solos com eles, como o concerto de Frautelboé, de Telemann, e um concerto com duas obras de bar, solo, que foi o Brandenburgo nº 5 e a Suíte nº 2. E eu consegui registrar em DVD esse concerto. Daí, hoje o meu foco é registrar o meu trabalho. E eu conto para isso com o pianista Fábio Cardoso, com quem a gente vem preparando e gravando o repertório tradicional de flauta e piano. Continuo com a pesquisa eterna de MPB, e o meu leque continua aberto para todas as possibilidades, da flauta barroca, da música erudita, enfim. Mas a minha preocupação continua sendo sempre de não perder a essência que foi deixada pelos meus pais, a mensagem de amor que eles deixaram.